Pai no coração, deixa eu reforçar uma coisa para vocês aqui, Deus no seu infinito amor nos criou, belo, maravilhoso, uma criancinha linda, que vê o mundo só percebendo, só aqui ó, colocaram tantas coisas em nossas mentes, proibições, brigas, violências, não só a nossa percepção, nosso entendimento, nosso foco, percebe, mas todas as nossas células reagem, tudo estímulos nervosos, tudo, tudo que captamos, ouvimos, vemos, cheiramos, tudo, 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 tudo vem, se manifesta em nosso corpo, hormônios são liberados, sentimentos e emoções são liberadas, fazendo reações químicas no seu corpo, promovendo uma grande revolução, e hoje em dia, as indústrias farmacêuticas, a mídia, todo mundo, querem que você fique doente, deprimido, com depressão, é tantos problemas sociais, é tantas angústias, tantas aflições, tantas brigas, nos induzem a isso, para que nós possamos consumir todos os seus produtos, e ficamos escravos, dependente de comprimidos e de medicamentos, você não entende isso não, nosso corpo é perfeito, nosso corpo é belo, maravilhoso, fique em paz, para de se estressar, quando você se estressa, o seu sangue sai aqui, da região onde te protege, onde pega o alimento e te nutre, onde você faz a regeneração de tudo que está aqui dentro, você filtra, para você ter saúde e vida, mas não, quando você está estressado, está nervoso, o seu sangue corre para a periferia, para os seus braços, as pernas, para você fugir e lutar, aí você fica doente, seus hormônios ficam alterados, a sua imunidade baixa, suas células sentem-se nervosismo e entram em depressão, aí você fica com coisas ruins na mente, no coração subconsciente, porque suas células modificam o seu DNA, é elas que você tem que reprogramar as suas células, não o seu DNA, reprograme os seus pensamentos para a luz, para o amor, para a beleza, para a graça, para a divindade, para a ética, para a moral, sem corrupção, sem nada, sem maldade, para, tenha par no seu coração, medita, entre em silêncio, entre em oração, as suas células vão agradecer e vão dar saúde para a sua vida.